A CIDADE NO BRASIL Quando você está dentro do campo, deixa as pessoas que estão fazendo balança fora. O seu inimigo, seu adversário, dentro do campo é a bola. Não é pessoa. Isso é um bocado praticado, porque, em primeiro lugar, vocês bem conhecem. Nosso país está com dificuldades muito sérias, mas mesmo assim, está fazendo todo esforço e tudo por tudo, para que as modalidades, ou a modalidade do hockey patins nesse caso, não desapareçam. O jogo primeiro deve ter a habilidade de patinar, depois aprender a pegar o stick se após os jogadores, aprender a posicionar-se a baliza e ver a bola. Gosto muito de patinar todas as crianças patinadas, é por isso eu gosto de jogar o hockey patins.